Fala galera do YouTube, beleza? Brian Zica aqui com vocês e bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, trazendo hoje aqui para o canal uma análise de que saiu na internet supostamente o que parece ser o novo Midnight Club remasterizado. Então galera, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que pode vir. A gente vai analisar tudo para ver se é fake ou não. Então já peço que se você é inscrito no canal já deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e deixa seu like. Favorita o vídeo aí e compartilha com os amigos aí no canal. Porque dá muito trabalho para fazer esse vídeo para vocês, beleza? Então já vai deixando o like pesadão aqui. Se você não é inscrito, como eu já disse antes, se inscreva-se que esse canal é foda e vale a pena ver o vídeo. Então bora para o vídeo! Bom galera, então antes de começar o vídeo aqui eu quero falar, né? Quero pedir desculpas aí pelo atraso dos vídeos aí e dizer que também logo mais aí para frente eu estarei fazendo uma série do Midnight Club Los Angeles. Então eu quero que todos vocês aí apoiem a serei que vai estar muito da hora. E galera, começando por essa foto aqui que supostamente parece ser o menu do novo Midnight Club que está para ser lançado. E galera, também parece ser muito da hora esse Midnight Club que vai lançar, se é que a Rockstar vai lançar esse jogo. Eu creio que seja o novo Midnight Club, mas também pode ser o novo Midnight Club 3 W Edition remasterizado. Depois que eu vi essa foto aqui eu fiquei em dúvida. Olha que da hora o Skyline GTR R34 sendo tunado aí com as peças aí e tudo. E galera, eu creio que muita coisa está por vir aí no jogo e, cara, se eles lançarem um novo Midnight Club e eu trazer de volta o Midnight Club 3 W Edition vai ser muito da hora também. Tipo, porque os jogos, o Midnight Club teve esses seguintes jogos. O primeiro da franquia, o Midnight Club Street Racing, que foi um dos primeiros Midnight Club a ser lançado e ele tinha muito semelhança com o GTA 100 daquela visão de cima. Que não era a visão de como nós temos hoje nos games, né? O HUD, assim. O segundo jogo da franquia foi esse aqui. O Midnight Club 2, que uma coisa que eu não gostei muito nele foi a questão dos carros. que você não comprava seu carro. Tinha os carros já tunados, assim, pra você. Então, já foi uma coisa que eu não curti muito nesse game. E um que marcou muito minha infância foi Midnight Club 3 W Edition Remix. Que foi um que marcou minha infância. Foi um dos melhores, até hoje, jogados. E o último a ser lançado da franquia Midnight Club foi Midnight Club Los Angeles Complete Edition. Foi o último a ser lançado da franquia e teve muita gente que não gostou. Mas, pra mim, foi muito bom pelo fato de ter montagem no exterior do carro e interior. E também pelo fato que teve a expansão Soft Central, né? Que é a expansão lá dos lowriders no Midnight Club, que foi uma coisa muito boa. Então, galera, é... Eu não tenho muito o que falar. Foi só umas fotos vazadas. Mas, Rockstar Games, se você estiver vendo esse vídeo e se você for criar um novo Midnight Club, Coloca tudo o que você colocou no Los Angeles e mais um pouco. É... Tonagem no interior do carro, mudar volante, banco, colocar neon nos assentos lá do motorista e tudo mais. Que vai ficar muito da hora. Galera, então esse foi o meu vídeo de hoje. Se vazar mais alguma informação, não só de Midnight Club, como de Need for Speed Payback, que tá perto do lançamento, eu aviso a vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva-se e deixa seu like. E se você já é inscrito, já sabe que é só inscrever-me e deixar o like. Um forte abraço do Zika e fui! Falou!